As ações de extensão aproximam a UFSM da comunidade, prestando serviços de forma gratuita. O Mão na Mídia é um desses projetos. O programa de extensão Mão na Mídia, Educomunicação e Cidadania, ele surgiu dentro de uma disciplina complementar de graduação, um curso de comunicação aqui em Frederico Westphalen, e depois a gente transformou em programa, aproveitando que a gente tem já uma tradição de outros projetos que também fazem essa conexão com os saberes da escola, com o ambiente escolar. Então, dessa forma, o nosso principal objetivo é justamente estabelecer essa conexão de outros projetos para que a gente consiga conciliar várias atividades que estão dentro dessa área da Educomunicação para o ambiente escolar aqui de Frederico Westphalen e região. Mesmo com a pandemia, o projeto seguiu com as atividades na Escola Estadual de Educação Básica Cepete Arajú de Frederico Westphalen. O projeto Mão na Mídia, ele vem desenvolvendo vários projetos na escola há alguns anos já. São excelentes projetos. Durante a pandemia, sempre nos ajudaram com várias palestras, inclusive para os professores, palestras importantíssimas de uso das tecnologias. Então, eles vieram agregar muito para nós, professores, para os alunos. Foi de extrema importância. O projeto tem validade de cinco anos e, a cada ano, uma escola diferente é beneficiada. Entre as ações promovidas na Escola Cepete Arajú estão as oficinas digitais que abordaram o uso das mídias sociais entre os professores e os alunos e uma oficina de fotografia. A equipe do Mão na Mídia desenvolveu um concurso fotográfico com os alunos e premiou as melhores fotografias. Então, nesse ano de 2020, surgiu a oportunidade de a gente estar participando desse concurso fotográfico da Mostra Cepete Arajú, a fotografia pelo horário estudantil, quando a direção da escola convidou a gente para fazer parte. Então, o Mão na Mídia esteve presente em toda a organização. A gente realizou oficinas de fotografia com celular para todos os alunos da escola. Conseguimos mais de 100 inscrições. O apoio dos professores foi fundamental para a participação dos alunos e nós conseguimos um resultado incrível. Eu não achei que ia ganhar nada. Daí eu tive a ideia da foto, por causa que os alimentos ficaram bem caros depois da pandemia e tem várias crianças que, como não têm dinheiro, só acabam comendo na escola. Daí eu tive a ideia de fazer uma sopa. Meu pai me ajudou imprimindo e minha mãe fez a sopa para mim. Daí eu escrevi pandemia. O projeto já desenvolveu capacitações em edição de imagens com estudantes de comunicação social e abordou questões ambientais em uma série de vídeos. Também promoveu debates sobre o racismo e suas formas de manifestação e realizou o primeiro encontro Educom, Mão na Mídia, para reunir ideias e práticas sobre as interfaces da comunicação e da educação. Eu vejo que a gente consegue atingir a comunidade externa. Então essa integração entre universidade e escola pública é muito forte, é muito presente no Mão na Mídia. E a mudança, a transformação que a gente quer ver na sociedade ela é feita através da educação. A mudança, a transformação que a gente quer ver na sociedade e a mudança que a gente quer ver no Mão na Mídia. E a mudança, a mudança que a gente quer ver no Mídia.